Oi princesas, minha família! Hoje eu tô só bagaça da laranja, eu não pergunto o que, eu simplesmente vou correndo aí assim, aí eu falei fazer o que, eu vou fazer uma maquiagem. E eu tava reparando que minha maquiagem mudou muito, eu tava vendo vídeos antigos meus, eu falei, meu Deus, eu mudei isso, eu mudei aquilo, eu mudei isso, eu mudei aquilo, e engraçado, né? Porque a gente vai descobrindo novas formas de a gente se maquiar. É impressionante, tipo, por isso que eu falo, não deixe ninguém falar pra você que tá errada a forma que você se maquia. Simplesmente vai aprendendo, vai adaptando, e tudo na vida dá certo. E hoje, eu vou mostrar pra vocês o que que mudou na minha maquiagem de 4 anos para cá. Tipo, por que que eu fazia daquele jeito, por que que eu faço agora? Eu vou mostrar pra vocês, eu espero muito que esse vídeo ajude, mostro pra vocês a diferença também. E é isso, família, vamos embora, as amizinhas de novo, fica bonitinha, né? É porque eu tô necessitada, na verdade, muito bom pra vocês e... Então vamos começar com algumas pequenas diferenças, porque antes eu começava pela sobrancelha, e hoje não, eu começo cuidando da pele, geralmente os olhos, porque é a área mais prejudicada do meu rosto, sério. A área que eu mais preciso, por quê? Porque meus olhinhos, né, eu já faço total bake, já tem uns 4 anos que eu desgasto todo dia essa parte dos meus olhos. Eu uso muito a área dos meus olhos, principalmente essa, então eu preciso de tomar um cuidado extra. Logo em seguida, eu já venho com o corretivo em toda a minha pálpebra de cima e de baixo. Eu continuo fazendo o olho antes, porque pra mim é mais fácil, mesmo com tudo que as pessoas falam pra mim, quando você faz o olho antes, corre menos risco de você sujar a pele. Então eu acho que o acabamento fica melhor quando você faz os olhos antes. E a primeira coisa que eu vou pegar, né, é o preto. Eu pego esse tom de preto porque eu acho mais fácil você depositar, pigmentar logo em seguida, sabe? Você vem em cima do corretivo, já pigmenta bem mais rápido do que se eu fizesse várias camadas. Eu já vi várias pessoas falando pra você fazer degradê em cima de degradê, mas pra mim eu tenho mais dificuldade de esfumar, sabe? Eu tenho muito mais dificuldade de esfumar quando é fazendo do marromzinho pro preto. Então eu começo geralmente do preto, pigmentando a parte mais escura, e depois eu venho com o marrom e venho esfumando, deixando bem mais natural. Então eu acho que você consegue, tipo, mesclar isso também, se você prefere, se você tem outro mecanismo de fazer. É muito legal porque você vai descobrindo novas formas de pigmentar ainda mais sua sombra. Eu gosto da sombra bem pigmentada, então eu aplico, depois eu esfumo. É a forma que eu encontrei de ficar melhor, tipo, nos meus olhos. E eu acho que fica bem mais pigmentado, então eu sempre vou voltando com a sombra, esfumando, depositando. Em seguida, eu venho com um pigmento ou um glitter da Estila, no caso, e você já vem aplicando assim, ele é molhadinho, então eu acho que facilita. Não cai abaixo dos olhos, então já tá facilitando, apesar de eu deixar a pele por último. Eu acho que fazer isso ajuda muito, 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 muito. Eu sempre faço isso, assim, com esse glitter. Você acaba tendo um resultado super bonito e sem ficar, tipo, colocando várias vezes e caindo tantas coisas na pele. Porque mesmo deixando a pele pra depois, se cair glitter ou pigmento na pele e grudar, é um pouco chato. Depois eu venho fazendo um degradê, né? Venho um pouquinho com o dourado no meio, né? Pra gente fazer um degradê. Porque, né? Não somos obrigados. Depois eu já venho logo com glitter, eu venho com a colinha de glitter e com glitter, aplicando em toda essa parte dourada. Eu aplico, tipo assim, o pigmento e o glitter porque eu fico, tipo assim, reluzente, então eu acho que dá um efeito melhor. Antes eu só vinha com, tipo, qualquer sombrinha e depois, ou então nem sombra eu aplicava às vezes. Só vinha clareando o comecinho e depois, né, dava tudo certo e tava tudo maravilhoso com glitter só. Depois eu venho com o delineado. O delineado você vê que já tá com acabamento meio pretinho no cantinho externo. Então, pra mim, eu acho que facilita. Eu consigo ter uma base de onde eu quero que comece o meu puxado. Então, eu acho que facilita muito, muito, muito você ter o esfumadinho no cantinho externo. Antes não, mas eu deixava por último pra fazer o esfumadinho preto no cantinho externo. Eu aplico depois ainda mais um pouquinho mais de preto, mas eu faço o delineado antes. Você vê, ó, o delineado, você já tem uma base aí, tá tudo certinho, bonitinho. E depois eu venho aplicando um pouquinho mais de preto no cantinho externo pra deixar bem pigmentado. O preto, você tem que pigmentar bastante. Por melhor, por mais pigmentado que seja a sombra, é importante você ir fazendo camadas até chegar no tom que você gosta. A raiz do cílio de baixo, eu faço um degradê do marronzinho pro preto. Antes eu só fazia marrom, então hoje eu faço um degradê. Então eu começo o marronzinho, depois eu venho com preto no cantinho mais externo, da pálpebra de baixo. Eu faço um degradê e deixo um pouquinho abertinho assim, tá vendo? Pra deixar o olho mais aberto, não deixo tão dramático, né? Antes eu adorava um lápis de olho, você não tá entendendo, eu amava. Hoje eu gosto mais, tipo, de iluminado no cantinho interno. Eu acho que fica mais bonito. Eu acho que fica uma coisa assim que abre mais o olhar, principalmente pro meu olho, que é o olhinho mais junto. Depois máscara de cílios, essa parte eu continuo fazendo igual. Máscara de cílios e cílios postiços. Porque pra mim, colore os meus cílios e eu acho que pra mim faz mais diferença quando eu já coloro os cílios todinho, já deixo bem coloridinho o preto e venho com os cílios aplicando depois. Eu acho que dá muita diferença. Depois eu venho hidratando a minha pele. Eu pego produtinhos pra hidratar a pele. Esse produtinho do Farsal é maravilhoso. Tipo, as bolinhas estouram. Fica lindo, lindo, lindo a pele. A pele fica hidratada, fica iluminada. Eu gosto muito do efeito desse produto. Principalmente nessa área do nariz, eu gosto de aplicar alguma coisa pra deixar mais blur, sabe? Pra deixar um efeito, tipo, um pouquinho mais lisa nessa área. Então eu sempre aplico desse jeitinho. Esse produtinho é muito bom também pra isso. Agora a gente vem com a base. No caso, né, eu opto por uma base corretiva. É a minha base, que é a minha favorita do momento. Eu tô viciada na minha base, tipo, a Velvet Skin, tipo, ganha o meu coração. Então eu aplico ela assim, eu acho ela fácil de aplicar. Ela adere na pele, eu deixo a quantidade exata. Eu acho ela prática, rápida. E ainda por cima, é uma forma que eu achei de ter mais cobertura. Você aplica, espera um pouco, porque eu acho que o produto tem que acostumar na sua pele. Você tem que deixar ele um pouquinho na pele pra depois você vir com outro produto. Então eu gosto de deixar a base um pouquinho. Você vê que eu sempre deixo a base um pouquinho mais na minha pele. É normal. Então eu faço contorno com dois tons mais escuros e uso o tom normal da minha pele. E o que eu mais uso é o nude na minha pele, que é o tom da minha base. Então eu aplico basicamente assim. Esfumar o cremoso é um pouquinho mais chato, porque você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Então é importante você não misturar tudo, tipo, sair correndo, sabe? Misturando tudo. É importante você ir deixando cada coisa no seu lugar. Então eu aprendi a esfumar melhor também. E também, depois que eu esfumo o cremoso, eu geralmente matifico. Aí eu venho matificando. No caso, eu usei a minha paletinha, essa aqui. Pra matificar, usar o contorno blush. Comecei a usar blush também. Hoje em dia eu uso blush, né? Quem diria? Então eu acho que você matificar também a parte do contorno é muito importante. Matificar embaixo dos olhos, abaixo dos olhos, matificar é importante também. Não esqueço mais. Mas pra eu aprender a fazer esse baking, demorou um pouquinho. Então eu aplico ele, deixo um pouquinho. Tá vendo? Eu vou aplicando principalmente abaixo dos olhos, no queixo. Então eu aplico desse jeitinho, deixo um pouco e depois eu vou removendo meio que suave. Então eu sempre dou acabamento nos olhos e depois vou meio que vassourando o meu rosto. E o pincelzinho tem que ser muito delicado. É muito importante porque senão se arrastar, lasca com a pele, arranca tudo. Então é importante tá tudo bem matificado, bem certinho aí pra você ir arrastando suavemente. Depois eu venho com a bruma, né? E venho iluminando. Principalmente essa arinhazinha da bochecha. A cima da bochecha, né? No caso. Eu vou iluminando e depois, tipo, topo do nariz, bochecha e testa. Eu sempre ilumino. E depois eu dou mais acabamento. Agora sim eu vou pra sobrancelha. A sobrancelha eu venho com uma paixinha. Eu acho que é muito melhor uma paixinha do que sombra. Porque não cai, não deixa lambuzar, não deixa nada. É importante você pegar uma paixinha do tom exato da sua sobrancelha. Porque quando é do tom exato, você delinea, tá tudo certo e fica lindo. Então eu sempre deixo mais marcado pro fim e no começo eu esfumo mais. Então é basicamente isso. Não tem nada de segredo. Eu vou meio que delineando e depois eu volto e corrijo também. O legal é você dar uma corrigida, você delimitar. Então não fica tão mais marcada. Eu acho que a sobrancelha fica mais harmônica pro meu rosto. Eu acho que faz mais parte da maquiagem e não fica tão recortada. Eu acho que dá toda a diferença. Depois eu venho com o batom. O batom eu venho aplicando desse jeitinho, né? Esse é o Ash. Eu gosto dele porque ele é mais rosadinho. E depois que eu aplico o batom, eu venho meio que contornando o lábio, sabe? Contornando com lápis. O que você preferir. Um pouquinho mais escuro. Que dá esse tomzinho um pouquinho mais, tipo, como se a boca fosse um pouquinho maior. Uma coisa muito legal é você terminar a make dando acabamento no colo e no pescoço. No caso eu vou usar esse produtinho da Ruda. Que é claro, ele dá uma iluminada no colo. Mas eu acho que dá toda a diferença. Você vem com o colo, com o pescoço. E a make conversa com o resto do corpo. Isso é muito legal. E é uma dica que hoje em dia eu levo pra vida. E o resultado da make é esse. Do meu ponto de vista, eu acho que a maquiagem fica muito melhor. Eu quero saber muito, muito o que vocês acham. E é isso. Se vocês gostaram, não deixem de avaliar. Comentar aqui embaixo a sua opinião. Dar novas sugestões também. Eu quero saber muito o que vocês querem ver. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.